Saudações pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os setores, que são as energias que fluem no nosso sistema, como a água, o vento e o sol. Um bom entendimento dos setores nos ajuda muito a fazer um bom planejamento de uma horta. Bora lá? Para facilitar o entendimento dessa ideia dos setores, a gente vai usar como exemplo a Horta da Siriema, que é uma horta comunitária que está sendo construída e já mantida há alguns meses no município de Botucatu, interior de São Paulo. O primeiro elemento para uma boa análise de setores é a gente entender como que é o deslocamento da energia do sol. Ou seja, o primeiro passo é entender onde o sol nasce e onde o sol se põe no nosso terreno. É importante a gente entender que esse caminho que a gente observa do sol no céu ao longo do ano, ele varia. Dependendo do momento do ano que a gente está e também dependendo da posição que a gente está no planeta. Quanto mais distante a gente estiver do Equador, maior será essa variação ao longo do ano. Para a gente conseguir entender essa variação no local ao longo do ano, o mais legal é a gente observar esse sol em dois momentos. Observar esse caminho em duas situações diferentes. Primeiro, próximo ao dia mais longo do ano, que é o dia 21 de dezembro. E depois, comparar o caminho que o sol vai fazendo ao longo do tempo até o dia mais curto do ano, que é o dia 21 de junho. Lembrando que essas datas são bastante importantes aqui no hemisfério sul, onde a gente está. No hemisfério norte, essas datas vão ser invertidas. Ter noção dessa trajetória do sol no nosso terreno é muito importante para a gente conseguir localizar melhor onde cada canteiro vai ficar. Isso quer dizer que se a gente observar o nosso terreno em somente uma data, a gente pode chegar a um erro depois. Porque a posição do sol e a quantidade de luz que vai bater naquela área varia ao longo do ano. Por exemplo, se a gente notar que uma certa área no nosso terreno passa uma boa parte do ano sombreada, com muitas horas de sombra durante o dia, ela não é adequada para um canteiro de horta, que geralmente recebe espécies que necessitam de no mínimo 4 ou 5 horas de luz por dia. Outro problema que pode acontecer também é a gente posicionar o canteiro corretamente, mas uma planta maior sombrear uma outra menor. Por exemplo, se esse canteiro de berinjelas aqui estiver posicionado na direção leste ou oeste, ou seja, a frente dele está indicando aqui para o norte, o canteiro que estiver atrás dele, ele vai ficar sombreado boa parte do tempo, porque vai pegar a face sul. Lembrando que isso é uma situação para o nosso hemisfério, para o hemisfério sul. Depois da gente analisar essa energia do sol passando pelo nosso espaço, vamos agora dar uma olhada nos ventos. Os ventos são muito importantes, mas eles também podem causar alguns danos à nossa produção. Um vento muito constante na nossa horta, ele vai causar um aumento da taxa de evapotranspiração. E isso faz com que a planta consuma mais água e tenha mais dificuldade para se desenvolver. E também, se a gente tiver um tipo de irrigação por aspersão, que é bastante comum em hortas, essa água pode ser levada para fora dos nossos canteiros pela ação do vento. Uma das técnicas que a gente tem para conseguir diminuir o impacto do vento numa horta é a gente posicioná-la perto de uma barreira, como por exemplo um quebra-ventos, uma barreira vegetal de árvores ou de arbustos, que vai criar um microclima protegido do vento para a nossa horta. Depois do sol e do vento, a gente pode dar agora uma olhada aos setores das chuvas e, consequentemente, dos caminhos que as águas vão percorrer pelo nosso terreno. É bem importante você observar ao longo do ano de onde que a chuva vem e para onde vai. Aqui, por exemplo, em Botucatu, a gente sabe bem que quando a chuva vem de um lado é uma chuva mais fraca e quando ela vem de outro é uma tempestade. Assim, a gente consegue entender melhor qual que é a dinâmica. Às vezes, uma relação, um entendimento do vento da nossa região permite entender de onde a chuva vai chegar. Aproveite e tente observar também como que é o comportamento da sua área numa chuva forte. Veja quais os caminhos que a água vai percorrer, onde que vai se formar a enxurrada, para onde que ela vai se direcionar, se tem uma área de declive, um vale que se forma. Isso é muito importante para a gente conseguir posicionar os canteiros, seja para aproveitar toda essa água ou seja para protegê-los de uma enxurrada muito forte. Essa análise de todos esses setores e das energias que passam pela nossa horta está muito relacionada também àquela análise da leitura da paisagem, que a gente já viu num outro vídeo aqui no Hortemos. Há muitos outros setores também importantes que podem ser analisados dependendo do contexto que você está. Aqui na Horta da Seriema, por exemplo, o fogo é um setor bastante importante. É uma energia que pode causar danos muito grandes na nossa área. Aqui na Horta da Seriema, a gente tem uma área de transição da horta para uma área de pastagem e depois uma mata nativa. Nessa região a gente sabe já que historicamente é um caminho que o fogo chega. Então no planejamento da nossa horta é importante a gente pensar em estratégias para evitar que esse fogo se espalhe, como aceros. Uma outra estratégia que pode ser interessante e que é usada em muitos lugares para prevenir a chegada do fogo é o plantio de cactáceas, de plantas que têm bastante água na sua composição para conseguir segurar, pelo menos retardar a chegada do fogo. Mas um setor que a gente não pode esquecer de analisar, principalmente em áreas urbanas, como é o caso aqui da Horta da Seriema, são os caminhos de chegada e de saída da horta. São energias que estão fluindo em nossa direção e partindo daqui também. Então se a gente observar aqui, na nossa Horta da Seriema, a gente tem logo ali a rua do bairro, tem várias casas ao redor. Então imaginar como que vai ser a chegada das pessoas, como que elas vão interagir com esse espaço e com as pessoas que estão aqui na horta e sair daqui também é bastante importante. Se você tem um caminho que as pessoas chegam a pé ou um caminho que as pessoas chegam de carro, se é uma rodovia ou uma rua pequena, tudo isso pode influenciar positiva ou negativamente no planejamento da sua horta. Após analisar essas e outras energias que fluem pelo nosso espaço, a gente pode pegar todas essas informações e elaborar diversos mapas, que a gente chama de mapas de setores. Eles vão nos ajudar muito depois para a gente conseguir entender o funcionamento da área da nossa horta. Bom pessoal, resumidamente, nesse vídeo a gente entendeu a base para a gente fazer uma boa setorização. conseguimos analisar como a gente vê e entende os caminhos do sol, como a gente pode lidar melhor com os ventos, os caminhos que a gente observa da chuva e, consequentemente, dos caminhos da água na área da nossa horta e também outras energias que fluem por aqui, como, por exemplo, o fogo, os caminhos de chegada e saída. Com essa análise de setores e também com uma boa leitura da paisagem e aquele planejamento que a gente viu lá no começo dos ECTs, a gente tem bastantes elementos para conseguir fazer um bom planejamento da nossa horta. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e... Ordemos! 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 Ordemos!